e pessoinhas mirabolantes do meu coração tudo bem amadinhos seja mais uma vez bem-vindo à minha bagunça você que não me conhece eu sou sandra brito e você está no canal sandra brito ideias mirabolantes mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês meus amores uma plantinha nova que a sandra comprou olhem aqui que coisa mais linda tem muito tempo gente que eu vi essa planta nas coleções da renas e ficava com vontade de ter ainda não tinha tido oportunidade ela se chama é seropeja sandersoni a florzinha dela é isso aqui gente a flor dela é verde olha aí aqui é o botãozinho fechado e vou mostrar para vocês aqui que coisa mais linda o botãozinho dela a florzinha dela aberta olha aí gente que planta mais exótica ela é parente do coração emaranhado bem eu não entendi muito bem que ela é uma seropeja igual que o coração emaranhado né mas olha lá a flor dela por dentro como é olha gente tá vendo quanto é exótica e diferente pelo que eu tive pesquisando sobre ela ela gosta de meia sombra mais umidade que outras plantas ou seja deve ser tipo coração emaranhado mesmo na floricultura que eu comprei me disseram que ela é uma espécie de planta carnívora mas eu imagino que é porque as flores dela soltam um mau cheirinho igual as fedorentinha que é o que atrai as moscas para a polinização olha o tanto que é linda gente dá uma voltinha assim eu nem troquei o substrato dela ainda que ela vem num uma terra olha tipo um barro bem compactado olha aqui para vocês verem nem troquei ainda e já vim mostrar para vocês aqui tem mais botãozinho que vai abrir olha é fofo não é gente essa amarelinha que eu acho que é um botão que já uma flor que já fechou tem dois dias só que que eu comprei ela aqui também uma florzinha que já fechou uma florzinha aceita gente eu tô apaixonada até que enfim eu consegui a minha seropédia sandersone que eu acho que ela quer ficar entre a família das fedorentas e a do coração emaranhado amadinhos é tudo que eu tinha para mostrar para vocês hoje vou deixar minha imagem vocês com a imagem desse vaso meu aqui lindão ó que eu fiz aqui junto com vocês já ensinei como é que vocês fizeram vou mostrar como que ele está que já tem bastante tempo de passar por aqui para chegar mais perto já tem bastante tempo né gente tanto as plantas estão lindas como o vaso continua lindo também pessoinhas tem joinha tem joinha para minha seropédia e para o meu vaso lindão um beijo a todos fiquem com deus muito obrigado e até o próximo vídeo tchau amores